Eu sou apaixonado por tecnologia e isso não é novidade pra ninguém, certo? Porque jogar games a gente quer ser sempre o melhor equipamento Você quer ter o melhor controle, você quer ter o melhor videogame Você quer ter o último jogo lançamento Você quer ter o melhor mouse, o melhor teclado, o melhor monitor, o melhor tudo E o melhor que você pode ter hoje pra jogar jogos no seu computador É isso aqui, queridos Sim, uma GeForce GTX 1080 Você quer ter um computador, isso aqui obviamente é um dos componentes do computador Você precisa ter todo um computador pra rodar ao redor desta belezinha Mas o que é isso aqui, o que é a GeForce GTX 1080? É a melhor placa de vídeo da atualidade Com relação a custo-benefício, com relação a desempenho Só pra vocês terem noção, a última placa gamer que a maioria das pessoas tem é a 980Ti E uma dessa aqui, ela é mais potente que duas das 980Ti em SLI, ou seja, ligadas ao mesmo tempo Isso é um negócio incrível Eu vou fazer aqui pra vocês hoje um tech porn Que é abrir um produto tecnológico, uma founder edition do GeForce Isso aqui é uma coisa, mano, que as pessoas matariam pra ter E eu ganhei, né, da NVIDIA Depois de muito tempo de parceria e graças a vocês também Praticamente um ano depois daquele vídeo que a gente foi lá E, mano, spamou os caras pra eles me darem uma placa E eles vieram aqui e deram, inclusive virou um meme na NVIDIA, né É engraçado porque eu tô muito parceiro da NVIDIA faz um tempo E é muito legal essa parceria que a gente tem com os caras, né Vai muito além de patrocínio, muito além de marca e influenciador É uma parada mesmo de amizade Então todo mundo lá brinca, todo mundo tem o meme Todo mundo tava torcendo pra eu ganhar a minha placa E na hora que eu ganhei a placa eu me emocionei muito Porque não que hoje eu não tivesse, talvez, condições de comprar uma placa dessa Eu tenho total condições de correr atrás de comprar algo disso Mas ser reconhecido pela NVIDIA Que é uma empresa que eu admiro há tanto tempo Que eu almejo há tanto tempo Que eu compro os produtos É um negócio que vocês não têm ideia De como não tem preço, sabe Tipo, é o reconhecimento do meu trabalho Pouquíssimas pessoas receberam uma dessas das mãos da NVIDIA E eu sou uma dessas pessoas Então eu fico muito feliz Que a gente tá sendo reconhecido dessa maneira, sabe Então desde já fico meu muito obrigado Pra toda a equipe da NVIDIA Pra toda a equipe que produz Pra toda a equipe que filma E pra todo mundo que me acompanha Pra todo mundo que torceu por mim Cara, é muito legal ter vocês como parceiros aqui do canal É muito legal trabalhar com vocês É um lugar que eu chego pra trabalhar E as pessoas não tão me usando ali Por causa da minha imagem Ou por causa do meu público Não, é porque gostam de mim, sabe Porque são meus amigos Porque confiam no meu trabalho Eu gosto muito de estar lá Porque além de eu ter total liberdade Pra falar, pra trabalhar E nenhum roteiro e nada do tipo Eu me sinto muito bem No meio da equipe da NVIDIA Então muito obrigado por esse presente Agora a gente vai fazer um tech porn Sim, o tech porn Quer abrir isso aqui, velho E chorar, né Ela tá lacrada Eu pedi pro Damiano deixar a minha lacrada Ele abriu a dele lá na live E agora olha aqui Não tem muita coisa, né No unboxing Tem só a placa Mas mano É um momento tão bom Você tirar essa etiquetinha aqui Nossa, vocês não estão entendendo Como eu tô feliz Vocês sabem que o desempenho da 1080 É um bagulho absurdo Então realmente É um produto hoje Que você consegue ter O máximo de desempenho No seu computador Se eu tiver duas dessas Então eu não vou nem falar nada Né, amigo Aí você consegue Na moral Você abre um portal Para outra dimensão Mas Uma dessas aqui Vocês não tem noção da história É equipamento Pra usar por anos No seu PC Rodando tudo no Ultra E esperando os caras Lançar alguma coisa Que vai gargalar sua placa O que não vai acontecer Tão facilmente Entendeu Então é uma coisa de louco Eu tô tirando a etiquetinha aqui Embaixinho Vocês não estão vendo Mas agora ela tá aqui Olha, olha que delícia Nossa É muito É muito Tech Porn Isso aqui Nossa não Bom Ok Já foi a primeira etapa Deixa eu terminar Ai que coisa linda A primeira etiquetinha Foi embora Vamos abrir a próxima Etiquetinha Espero que nessa hora Eu tenha lembrado Na edição De colocar uma música romântica Sabe? Uma música de quem aí Tá tendo sua primeira vez Com uma placa de vídeo Tão incrível Quanto essa 1080 Eu espero que Esteja rolando Todo um clima sensual Que vocês estejam aí Olhando eu A pilha Essa 1080 Como se Nossa Como se fosse Um uísque Uns 200 anos Não sei Um vinho direto De Portugal Ou talvez Não sei velho Não sei Eu quero evitar A comparação Com o sexo humano Mas que seja Um encontro Entre dois animaizinhos Dois cachorrinhos Sabe? Nossa Nossa Olha que etiquetinha Aqui ó Olha Ai que delícia Cara Meu Deus Que coisa gostosa Então agora Abrimos As duas etiquetinhas Agora eu seguro Aqui pra vocês Opa Todo lado errado né Olha isso Olha isso Ah meu Deus Que coisa mais bonita Gente Olha Cheiro de Nossa Cheiro de produto De qualidade Minha Nossa Senhora NVIDIA Muito obrigado Por isso aqui Então vamos começar Obviamente aqui na frente Vocês estão vendo Então A 1080 Ela é Founders Isso aqui acende Fica bonito Para um grandissíssimo Cacete É uma placa enorme Amigos Ela é maior Do que a minha cabeça E ela é toda Bonita O sistema de resfriamento Dela é incrível Ela vem toda Moldadinha na caixa Se eu puxar Vocês vão ver Que não tem mais nada Deixa eu tirar ela daqui Nossa Que coisa maravilhosa Olha ela aqui Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu não vou nem mexer Eu não vou ser Eu que vou instalar isso aqui Não Eu vou procurar alguém Para instalar Porque É muita Nossa É muita Incrível Temos até medo De mexer Deixa eu guardar ela aqui Ela está de volta Na caixa dela Eu vou montar ela aqui Por um tempo Ela ainda não vai ser instalada E atrás dela Vem também Esse O foco hoje Não está colaborando Mas eu também estou sacaneando Vem esse kit Aqui atrás Vai ter com certeza Tudo que eu preciso Certo Também todo personalizado Olha que coisa mais bonita Bem vindo ao mundo GeForce GTX Nossa E aí como é a Special Edition Ela vem com uma badge Sim Ela vem com um negocinho Para eu conseguir colar No meu PC Certo Para vocês saberem Que ele é um PC Potencializado Por uma GeForce Ai ai Stick Ones Meu Deus Que coisa bonita Aqui temos o guia de suporte Certo E aqui temos também O Quick Start Guide Que é tudo que você precisa Para instalar A sua GTX 1080 Você encontra lá nas melhores lojas Inclusive aqui na minha parceira A Rocket Que você pode pedir Para montar o seu PC Lá diretamente Com uma 1080 Enfim É muito legal Saber que eu hoje Tenho uma Uma placa tão maravilhosa Sério Estou muito feliz Então Mais uma vez Fica aqui o meu agradecimento Para o pessoal da Nvidia Por toda atenção Por todo carinho Por toda parceria E também por essa placa incrível Que eu tenho aqui Nas minhas mãos É uma maluquice Eu não vou fazer A hora de instalar ela E deixar esse bichinho Deixar ele na casinha dele Não quero tanto Ficar comigo E também agradecer vocês Vocês que me ajudaram sempre Vocês que correram junto comigo Sempre que foi Sabe Necessário E vocês que me escutam E vocês que gostam de mim E essa BGS está sendo incrível Por presentes como esse É lógico Mas também Principalmente por causa Do carinho de vocês Que estão sempre ali comigo Beleza, mano? Então é isso aí Muito obrigado A todos vocês que assistiram o vídeo Até aqui Um beijinho Nessas bundinhas Depiladinhas Deliciosas Tatuado GeForce GTX É nóis, mano Até a próxima Valeu, Nvidia Fui! Tchau